Oi, pessoal! No próximo domingo, nós vamos comemorar o dia dos pais. E esta data não pode passar em branco. Então, vem com a tia fazer um cartãozinho bem legal. Ó, ele vai ficar desse jeitinho. Nós vamos precisar de uma folha de papel em branco, lápis de cor. Só isso! Vai ser super fácil. Vamos lá? Com a folha de papel em branco, vocês vão dobrá-la ao meio, mas de comprido. Presta atenção. Junta as pontinhas, marca o meio do papel e vai direto para as pontas. Olha! Com a folha bem marcadinha, nós vamos abri-la ao meio. E vamos dobrar mais uma vez. Pegue uma pontinha, leve até o meio marcadinho. Repete o processo. Ó, segura, marca o meio e leva até as pontinhas. Vamos fazer isso do outro lado também. Leve até o meio, segura e passa o dedinho até a pontinha. Bem fácil, não é? Em uma das pontas, nós vamos segurar com o dedinho. Deixa o dedinho ali para ficar bem marcadinho. E vai dobrar para fora, ó. Presta atenção. Já estamos fazendo as mangas. Do outro lado também. Bem, a tia deixou o dedinho para ficar no mesmo tamanho, ó. Agora, nós vamos para a próxima etapa. Vamos ter que virar o papel e fazer uma dobrinha nesta ponta, mais ou menos um dedo. Olha! Marquem bem para a camisa ficar bem direitinho quando terminar. Ó, marcamos com o dedinho e vamos voltar com o papel para a posição de antes. Nossa camisa está quase pronta. Agora, nós vamos pegar esta pontinha aqui para fazer a gola. Leve até o meio, segura e marca a pontinha. Ó, marcou. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Marcou. Já temos a nossa gola e a nossa manga. Agora, nós vamos trazer a parte de baixo da camisa para cima. Ó. Vamos encaixar na gola. Colocou direitinho. Vai ter que acertar aqui, ó. Para quando puxar, não ficar embolado. E vamos marcar a nossa camisa. Olha que linda que ficou. Bem fácil, não é? Agora, você vai usar a sua criatividade e todo o seu amor. Você vai decorar a camisa do jeitinho que você quiser. E do jeitinho que você acha que o papai vai gostar. Você pode usar os materiais que você tem em casa. Se você tem lantejoula, cola colorida, você pode usar. Ou só o lápis de cor mesmo. Façam botões, um bolso, escrevam uma mensagem. Decorem com todo carinho. Vocês podem fazer camisas listradas, coloridas, escrever pai bem grande aqui do lado. Vocês podem escrever uma mensagem para o papai dentro da camisa. Ele vai adorar receber essa surpresa. Usem a imaginação e tornem este domingo bem divertido. Espero que o papai goste. Se inscreva no canal.